Olá, hoje é terça-feira, 1º de fevereiro de 2022. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. PGR denuncia ministro da Educação por crime de homofobia. Polícia Federal diz que Bolsonaro não cometeu crime no caso Covaxin. Estados Unidos e Rússia trocam acusações na ONU em torno da Ucrânia. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de homofobia. A denúncia foi motivada por uma entrevista que o ministro deu ao jornal O Estado de São Paulo em setembro de 2020. Nela, Milton Ribeiro associou homossexuais ao que chamou de famílias desajustadas e disse que há adolescentes optando por ser gay. A denúncia é assinada pelo Procurador Humberto Jaques de Medeiros. O documento destaca que Ribeiro, abre aspas, Agora o STF deve decidir se cabe ou não aceitar o pedido de denúncia. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli. Na época em que a entrevista foi publicada e após repercussão negativa, Ribeiro justificou que a fala tinha sido retirada de contexto, mas pediu desculpas. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um relatório concluindo que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de prevaricação no caso de suspeitas de corrupção na compra da vacina Covaxin. A conclusão foi enviada nesta segunda-feira à ministra do STF, Rosa Weber, que é relatora do caso. As investigações são baseadas em denúncias feitas pelo deputado Luiz Miranda e pelo irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Eles disseram que alertaram o presidente sobre irregularidades na compra da vacina em março do ano passado. No relatório enviado ao Supremo, a PF afirmou entender que não cabe ao presidente comunicar eventuais crimes aos órgãos de controle e que, portanto, Bolsonaro não pode ser responsabilizado. A Rússia e os Estados Unidos trocaram acusações nesta segunda-feira durante reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. O encontro foi convocado para discutir o acúmulo de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Washington disse que o envio de soldados russos é uma ameaça à paz e à segurança internacional. Já o porta-voz do Kremlin chamou a cúpula da ONU de golpe de relações públicas e acusou a Casa Branca de criar o que chamou de histeria. Os Estados Unidos disseram que a Rússia planeja aumentar sua presença militar em Belarus para 30 mil soldados nas próximas semanas para se somarem aos mais de 100 mil que estão junto à fronteira com a Ucrânia. A Rússia diz ver a convocação dos Estados Unidos para uma reunião aberta sobre a questão como uma introdução em assuntos internos do país. Moscou também negou que mantenha cerca de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. E os Estados Unidos pediram na segunda-feira as famílias de seus funcionários governamentais que estão em Belarus que deixem o país em meio a temores de uma possível invasão russa da vizinha Ucrânia. O Departamento de Estado americano também alertou os cidadãos dos Estados Unidos para não viajarem para Belarus, citando a aplicação arbitrária das leis, o risco de detenção e acúmulo de militares russos ao longo da fronteira de Belarus com a Ucrânia. A ordem veio horas depois que Washington e Moscou entraram em confronto no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou ao Parlamento britânico nesta segunda-feira que fará mudanças no governo depois de receber o relatório parcial da especialista em ética parlamentar Sue Gray sobre as festas na residência oficial do governo durante a pandemia. Johnson disse que é preciso aprender com os erros cometidos com a realização de festas em sua residência oficial. Ele prometeu que vai corrigir os problemas de estrutura e responsabilidade que tornaram possíveis as falhas criticadas no relatório. O documento aponta falhas de segurança e julgamento do governo britânico e diz que alguns dos eventos não deveriam ter sido permitidos. O relatório condenou alguns dos comportamentos do governo como sendo difíceis de justificar. novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.